Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Se alguém fizer alguma edifícia com você, você nem precisa se defender, você só segue o seu caminho e automaticamente aquilo vai se resolvendo dentro de você. Você ser passivo não é você ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, ao qual as pessoas vão subir em cima de você e você não vai fazer nada, não vai ser uma pessoa sem atitude, não é isso. Isso não quer dizer que você não vai se impor perante sociedade, perante alguma situação. Viver pacificado é você internamente estar sem conflitos. Você dormir tranquilo, acordar tranquilo e saber que as pessoas no exterior têm o direito de pensar como elas querem pensar, de agir como querem pensar, você se volta sempre para dentro de si mesmo. Entendeu? Então, aquilo lá, os ensinamentos de Jesus Cristo hoje com a mecânica quântica, quando a gente fala da lei do retorno, tudo isso não é para agradar alguém, para fazer alguma coisa de bom para alguém. Quando eu digo a alguém, eu vou fazer isso porque é Deus. Não, isso é um manual de vida para que você mesmo não venha se prejudicar. O mal é fruto dos seus próprios pensamentos, que está escrito lá em Jeremias. Eis que virá sobre o seu povo fruto dos seus próprios pensamentos. Não é Deus que vai fazer alguma coisa ruim, não é o adversário que vai fazer alguma coisa. Não, tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou ruim, é sempre fruto dos seus pensamentos. Tudo está sempre aqui de dentro. A parte de fora que você vê, os seus amigos, o seu trabalho, tudo o que você vê hoje, a sua realidade que você sente tão materialista, tudo isso é fruto do que está dentro de você, é a extensão do que está fora de você. Você automaticamente muda os seus pensamentos e toda a sua realidade muda. Por exemplo, para você ver, vou te dar um exemplo como você rever os seus pensamentos é fundamental. É o ponto de partida de você estar vivendo a sua vida infeliz e você ter a sua vida com maiores quantidades, maiores momentos de felicidade. Por exemplo, vamos supor que você passou anos, você nunca se interessou por academia, você nem sabe sobre isso, você se conhece com algumas pessoas que fazem academia, talvez até você rejeite. Aí um belo dia você foi fazer um trabalho, enfim, teve algum contato com alguém que fazia musculação, aí você fez um dia e gostou. E aí você gostou tanto que você resolveu entrar numa academia, aí você mudou a sua alimentação. Se você for perceber, vai chegar num ponto onde os seus amigos serão outros, as suas prioridades serão outras, os vídeos que você vai ver na internet são outros, os momentos que você se dedicava para uma coisa, agora você se dedica para outra. E o que mudou na realidade foi a parte de fora que atuou dentro de você? Não, foi a mudança do pensamento. Porque aquele estímulo que aconteceu, você poderia ter dito não. E você consentiu e você, através dos seus pensamentos, você deu legalidade para aquilo entrar dentro de você. Então aquilo alterou a sua realidade. O que altera é o que está aqui. Quem, por exemplo, está reclamando, né? Ah, Tiago, o dinheiro está ruim, questão muito da prosperidade, né? Não é, as pessoas acham que as coisas acontecem de fora para dentro. A pessoa acha que, ah, eu vou viver um dia, uma hora, talvez eu vou ganhar na loteria, ou uma hora vai aparecer uma oportunidade. Não, não vai acontecer nada enquanto você não mudar aqui os seus pensamentos. Se você quer alterar alguma coisa na sua vida, seja de qual âmbito for, mude antes os seus pensamentos. Ah, Tiago, eu não encontro... Eu sempre encontro parceiros que me deixam, né? Nunca conseguem encontrar uma pessoa legal. Aí eu te pergunto, será mesmo que esse problema está nessas pessoas? Faz uma introspecção, volte para dentro de você e vê se realmente não tem alguma coisa dentro de você que precisa ser mudada. Automaticamente, quando você fizer essa introspecção, que é esse raciocínio para dentro de você e avaliar o que tem de errado, automaticamente você vai fazer um campo de força de atração que vai atrair esse tipo de relacionamento com o qual você quer. Sempre, tudo, tudo, qualquer coisa. Estou dando um exemplo de relacionamento, mas é tudo. Tudo que aproximar de dentro de você vai ser sempre fruto do seu campo energético momentâneo. O carro que você comprar, a casa que você comprar, tudo vai estar coerente com a frequência que você está vibrando. E a frequência que você vibra em hertz é sempre fruto dos seus pensamentos. Quem nunca passou um momento, um tempo, que viu uma foto ou um vídeo antigo, ou... Aí você, anos depois, 10, 20 anos depois, você fala, é que eu estava assim, porque naquela época eu estava, olha, eu estava muito empolgado, né? Porque na época a gente via muito vídeo na televisão falando sobre aquilo e tal, não sei o que. Você vê que isso tudo está embutido dentro de você, só que você nunca parou para poder refletir a respeito do assunto. Aí você pensa, caramba, é mesmo. Eu fiz aquilo tudo porque na época eram aqueles pensamentos que estavam vigiando na minha cabeça. Só que hoje os pensamentos são outros, lógico. As minhas atitudes são outras, meus amigos são outros, o meu mundo é outro. Só que nessa vida corrida, a gente nem para para parar para pensar nos pensamentos que você está tendo. Você não pensa nos seus pensamentos. que é justamente a introspecção. É por isso que, eu já citei aqui no meu canal várias vezes, que uma meditação, as frequências que são disponibilizadas, elas servem para vários fins, mas um dos fins que você pode fazer uso é justamente a introspecção. Sem parar com essa mania de ficar acusando e apontando o dedo para o que está de fora e veja o que está de errado dentro de você mesmo. Conserte o que está dentro. Lembra que Jesus falou? Limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo. Limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo. Jesus falou isso. Então, isso é uma verdade de tudo. Se você conhece uma pessoa e você acha, por exemplo, aquela pessoa simpática, né? Aquela pessoa simpática. Tem outras pessoas que acham a pessoa antipática. Por que tem pessoas que acham essa mesma pessoa antipática e você acha essa pessoa simpática? Porque isso é fruto dos seus próprios pensamentos, é fruto da sua interpretação. Assim é também no relacionamento, né? Você achou que aquela pessoa era o cara por conta do que você estava pensando naquele momento. Da sua ansiedade, né? Você talvez está com muita pressa de querer conhecer as suas idiosicrasias. Você é fruto da sua projeção e você projeta tudo na outra pessoa e você não enxerga o que é aquela pessoa, provavelmente dito. Então, você é evado, cheio desses pensamentos, assim, de carência, de auto-vitimização, você deposita tudo naquela pessoa, né? O que está dentro de você e você vai atrair relacionamentos ruins. Por isso que é preciso mudar. No momento que você se sentir seguro, se sentir firme, se sentir pacificado, onde você não precisa nada para poder se completar, se sentir sem ter necessidade de nada fora, e sim dentro de você, onde você praticar o amor próprio a si mesmo e ver sua vida pacificada, aí você pode ter certeza que tudo aquilo que você sempre imaginou não é um sonho, vai parecer um relacionamento ideal para você. Automaticamente. Mas isso só vai acontecer quando você mudar os seus pensamentos. Enquanto você estiver pensando da mesma forma que você estiver pensando, você vai sempre obter os mesmos resultados. Eu sempre falo aquela frase, né? A vida é um espelho. Se os resultados não estão te agradando, mude o que você está emanando. Você chega para frente de um espelho, né? Você faz esse movimento aqui. Você quer que no espelho você veja esse movimento aqui? Não, você fez assim e vai voltar assim. Assim é vida. Então, ah, Tiago, hoje eu estou depressivo, eu não tenho uma casa legal, meus vizinhos são horríveis, eu vivo num lugar horrível. As mais reclamações do dia a dia de qualquer pessoa normal. Você vai ter alguma coisa que está faltando, alguma coisa que precisa ser mudada, alguma coisa que você não está gostando. Saiba que isso tudo é fruto dos seus pensamentos. Então, se você quer alterar isso, se você quer mudar isso, faça uma introspecção, comece a jogar esses pensamentos no lixo, esses pensamentos atuais. Tudo aquilo que você pensa ser uma verdade, tudo aquilo que você usa ali como base, que você tem certeza, pegue aquilo e joga tudo no lixo. Eu tenho meus exemplos do dia a dia, eu já até dei exemplos parecidos, né? Porque, tipo, conforme você vai obtendo mais conhecimento, e pessoal, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um ser humano cheio de falhas e tal, mas conforme você vai estudando, você vai obtendo mais conhecimento, o nível de frustração tende a ser maior. Porque você vai ver os erros, você vai ver os problemas que vai soltar mais os olhos. A infantilidade das pessoas e do mundo vão estar mais evidentes. E nisso aí vai te testar na atitude do amor, da perseverança, da bonância. Vai te exigir esse tipo de estímulo, né? Vai te exigir esse tipo de estímulo, né? E aí Amém.